Família, comente aí se você conseguiu ganhar a Nyx Cartoon ou se você não conseguiu Só aqui no Zubinha, tá mano? Já mandei o código lá no Whatsapp Se quiser jogar comigo, entra lá no grupo, tá mano? Mas temos o Scanner aqui sem desfibrilador O povo já entra sem desfibrilador, família Só o Kennedy aqui que tá certo Se esse Willer aqui não colocar desfibrilador, eu vou expulsar Se o Scanner também não colocar, eu vou expulsar Tá, o Scanner já colocou, falta só o Willer colocar Então assim que o Willer colocar, eu já começo a partida aqui, mano Mano, olha essa skin, tá mano? Eu ganhei ela, tá? Eu postei um short mostrando ela pra vocês Como eu sei que nem todo mundo que assiste o short do canal Eu resolvi fazer aqui um squad, né? Jogando com ela, pra mostrar pra vocês como que essa skin está bonita, tá mano? Então vamos lá, tá família? Olha só, tá tendo um evento aqui, ó 100 melhores a obter mais eliminações com estilo Receberão 75 mil moedas Aí temos aqui o TikTok do Zoba, ó Faça um TikTok no Zoba Pra ter a chance de ganhar um personagem grátis Olha só que legal, isso aqui é top, hein? Tô fazendo TikTok, eu acho que eu vou ver se eu consigo participar, mano E vamos lá, família Eu expulsei ali aquele Willer, né, mano? Que tava sem distribuição Entrou o David Banner David Banner aqui, que é meu parceiraço Eu acho que vai dar bom aqui, mano Acho que nós conseguimos ganhar essa partida, tá mano? Deixa eu dar uma pronta aqui E já vamos jogar, família Sem enrolação, tá mano? Sem enrolação E lembrando, se por acaso você ainda não é inscrito Desse canalzinho lindo, maravilhoso Se inscreve, tá família? Se inscreve! Vamos que vamos, família Daquele jeito, tá mano? Olha só O canal tá comemorando hoje Sete anos, tá mano? Sete anos de vida Não tem sete anos que eu posto Conteúdo nele, tipo assim, direto, tá? O canal, na verdade Tem aí, mano, três anos Que desde quando eu decidi Que eu ia focar no YouTube Ia virar um YouTuber, né mano? Então temos aí Três anos Porém, mano, de canal Já tem sete anos, tá mano? Então, mano, comenta aí Parabéns para o canal Tá mano? Parabéns para o canal Sete anos de existência, certo? Eu esperava que em sete anos Eu estaria com muito mais físico que isso, né cara? Mas quando tiver sete anos mesmo Que eu tô postando vídeo Eu espero ter pelo menos o dobro Do que eu tenho hoje, tá mano? Pelo menos isso Tá, mas vamos lá, família Vamos lá jogar aqui com a Nixxericata, tá mano? Essa aqui é a skin linda e maravilhosa Que vocês podem estar vendo Eu vi que tem pessoas Que não gostou, né mano? Dela Tem pessoas que Que falaram que ela é feia Mano, eu não achei ela feia não, tá mano? Quando eu acho que é feia Eu falo menos que tá feia Essa aqui Porque o que pareça Eu não achei que tá uma skin feia não, mano Eu achei que ela tá bonita Não tá igual a skin de lobisomem dela, tá mano? Que é a skin que eu acho A mais bonita da Nixxer A lobisomem Não está mais bonita que a lobisomem, tá família? Mas não está feia, tá mano? Como o povo tá falando aí Que Ai, que skin feia Não, mano É um desenho, tá família? Ela é um desenho Então, tipo Ela tá igualzinho o desenho mesmo Como eu falei Ai, caraca Vamos perder essa aqui, mano Vamos perder, mano Eu não creio nisso Mano, eu não creio nisso Cara, tá Vamos tentar salvar aqui Nossa, olha o nível desses caras, mano Já era Vou liberar uma vaga aqui, família Vou jogar aqui com outras pessoas Bora lá, família Mais uma partida daquele jeito, né mano? Bora lá Cara, então Então, como eu tava falando, né mano? Esse aqui é um desenho animado, tá mano? Então, tipo, ela entrega o que O que era pra entregar, tá mano? Que seria aqui um desenho animado aqui, cara Ó, tá bonito Mano, não tá feia, tá? A gente conseguimos ver os traços do desenho, tá? E eu fico muito feliz, tá mano? Que ela tá bonita E eu quero que chegue pra outros personagens também, tá? Eu entendo que isso é que tá feio, mano Como eu falei, é a opinião de cada um Eu não achei que ela tá feia Mas que achou que ela tá feia também, filho Faz parte, faz parte Ninguém é obrigado a gostar de nada Certo? Cadê, cadê, cadê vocês aqui? Boa, boa, boa Pega aqui, ó Isso Isso aí, bora lá Deu uma porrada nele Mano, vamos tentar não perder essa aqui, cara Que a gente já perdemos uma, já Certo Ó, que que é isso? O David tá pulando aqui, rapaz Aí, eu não consegui fazer, ó Como que ele consegue fazer isso? E eu não consigo fazer, olha só Menino Aí, eu não consigo fazer isso, não Ele tá roubando O David tá roubando Tá, vamos lá, Sornel Vamos lá, sem brincadeira Vamos ganhar aqui essa partida Eita, que tem bastante kit ali, ó Tem bastante kit ali Vai, porque eu não mando Manda seus arcos aí, filho Chuva de arco nesse cara Chuva de arco Boa, menino Boa Vai matar o book ali, ó É, tu não matou, mas eu matei Tá, vou pegar aqui as armas aqui E vou voltar pra minha equipe Eita, meu Deus Vai dar ruim aqui, mano Tá, vai lá Chuva de arco Chuva de arco, bad Chuva de arco Deixa levantar, não Deixa levantar, não Boa, boa Mas tem um, pelo menos, né Tá, vamos preparar aqui Deixa eu salvar aqui os amigos Meu Deus do céu Sai daqui Nossa, todo mundo morto ali, família Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa, salveu lá o cara Que não tinha desfibrilador, mano Não, meu Deus Ixi, família Vai dar ruim aqui Não vou conseguir salvar todo mundo, cara Na verdade Eu acho que não vou conseguir salvar ninguém, mano Morrer 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 Parabéns, cara, né, cara Parabéns, cara Felizmente aí Deu ruim pra nós aqui, mano Jogar mais uma partida Vou expulsar o menino aqui Sem desfibrilador Não tem como, tá, família Jogar sem desfibrilador no squad Não tem como, cara Não vai, mano Vamos lá, família Essa aqui é a última tentativa De fazer uma vitória Daquele jeito, tá, mano Já liberei um monte de vaga aqui, mano E outra Tô ficando sempre oitavo Sétimo Né Eu cortei aí um monte de partida já Então essa aqui é a última partida, cara Se eu conseguir ganhar Ganhei Se eu conseguir ganhar Mas eu vou colocar Uma derrota aí Pra vocês mesmo, tá, mano Então é isso Essa aí Vamos que vamos Né, cara Mas tem um gordinho aqui Tá de boa Fazer o máximo aqui Pra gente ganhar, tá, família Tem um cara nível 2 Um time aqui, ó Tá vendo, ó Tá, vamos lá Vamos matar aqui Esse Paolo aqui, mano Eita, segura Segura, segura Segura Hum, pega Nossa senhora Não foi, não Não deu bom, não Meu Deus do céu O cara Vai dar ruim aqui Pra nós aqui Nossa Quem é que ele, hein Nossa senhora Olha só, cara Já era, família Já era, já era, já era Todo mundo morreu Todo mundo morreu Tá, tá, tá Mano Infelizmente aqui, mano Não é todo mundo Que vai ganhar Essa partida, né Então vou fazer o máximo Aqui pra mim Tentar ganhar Ou sei lá Ficar em sexto Pelo menos, cara Porque Tá difícil demais Tá difícil, cara Tomamos um corpo Um Steve Família Um Steve Arregaça geral, cara Sério isso, cara Sério isso Cadê tu? Nossa senhora Calma Calma Isso Pega Será que eu acertei? Não, não acertei Mano Mano Eu não vou deixar Esse Tony Sair vitorioso Não, seu amigo Não vou deixar, cara Vamos pegar Esse Tony Aqui, cara Eu posso perder Essa partida Mas o Tony Vai morrer O Tony Vai morrer Eu tenho certeza Disso, cara Cadê tu, Tony? O que que foi Isso, Fê? Nossa senhora Nossa, cara Que skip é esse, cara No meu time, mano Que que é isso, cara Meu Deus Vai dar ruim aqui, cara Parece que eu tô jogando solo, mano Agora já era Chegou a equipe dele, mano Sai daí, skip Ah, não Dá não Dá não Dá não Sinto muito Não vou mais salvar ele Sinto muito Sinto muito Não tem como Não tem como Ai, tô triste demais Família Tô triste demais Vai ter outra derrota Aqui, cara Poxa, mano Vai ter outra derrota Aqui, eu matei um Pelo menos ali, ó Mano, eu não vou deixar salvar, cara Tá, vamos lá Pega Meu Deus do céu, hein Mano, eu não vou deixar salvar de novo Nossa, se eu matar os dois aqui Nossa senhora O fogo me ajudou, hein O fogo faz parte do meu squad agora Rapaz Rapaz Sai, Eric Ativa Boa, boa, boa Meu Deus do céu, hein Cara Ih, cara Ih, cara Mano Eu falei que tu vai morrer, cara Eu falei que tu vai morrer, cara Meu Deus do céu Mano Eu sou o melhor predador aqui na parada Meu Deus do céu Mano Por que tu me empurrou, mano Não Nossa, eu usei meu kit a toa Pra você pegar o kit, cara Meu Deus, cara Que porra Não, cara Não Sai daqui, Gigi Não Foi quase, cara Foi quase O cara fez uma kill, cara O Tony nível 16 Só fez uma kill Eu não acredito nisso, cara Mano Eu me recuso a acreditar nisso, cara Eu me recuso Vai fazer o que, né, mano Paciça 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 Mano Essa foi aí, mano A partida com a Nix caricata Né Nix cartoon Foi o que eu consegui trazer pra vocês aí Infelizmente Deu só derrota aqui Tá, mano Mas essa partida aqui foi emocionante Pelo menos isso, cara Foi emocionante Certo? Então, família Eu gravei um vídeo Falando sobre o presente Do dia das crianças Se você ainda não assistiu Clica aqui pra assistir Que esse vídeo Está top, tá, mano É isso Eu tô olhando Nessa, valeu Falou É Fui Nossa, mano Infelizmente Foi só derrota Meu Deus do céu